Bom, muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade e parabenizar também os 25 anos da Especo. Meu nome é Gabriel e hoje eu irei falar um tema da minha apresentação, microplásticos e bisfenóis em peixes da costa portuguesa, ocorrência e potenciais efeitos... Tudo bem? Está que vai? Tudo bem? Eu peço desculpa, alguém está a falar com o microfone ligado. Já está desligado. Muito obrigada. Vou voltar então. O tema é microplásticos e bisfenóis em peixes da costa portuguesa, ocorrências e potenciais efeitos no estado de saúde de populações selvagens de peixes. Bom, o que são microplásticos? Microplásticos são partículas de plástico de tamanho que variam entre 5 milímetros a 1 micrômetro e que podem ter duas... são classificados de duas formas, os microplásticos primários e os microplásticos secundários. Microplásticos primários são aqueles plásticos que entram no ambiente já na forma de pequenos itens de plástico, incluindo aí os pellets, que são utilizados na indústria do plástico como matéria-prima e produtos de higiene e cuidados pessoais, incluindo aí xampus, esfoliantes, sabonetes e que por ter um tamanho muito reduzido, o sistema de tratamento não consegue reter com eficiência esses itens, indo parar no ambiente aquático. Já os microplásticos secundários são aqueles plásticos que resultam da fragmentação de nitritos plásticos maiores, pela ação das ondas, pela ação dos sais ultravioletas, dentre outros fatores. O problema dos microplásticos é que, para além do problema que ele representa por si só, uma vez no ambiente eles podem ser colonizados por uma ampla gama de micro-organismos, incluindo aí micro-organismos patogênicos, além disso eles podem conter outros contaminantes, sejam aqueles absorvidos em sua superfície, uma vez no ambiente, bem como aqueles contaminantes que são incorporados durante o processo produtivo na indústria do plástico, para conferir a eles algumas propriedades ou características, como resistência, flexibilidade, durabilidade, no caso do bisfenol, que é o que nós vamos falar mais à frente, confere a ele características como a sua transparência, dentre outros fatores. E devido ao seu pequeno tamanho, os microplásticos e contaminantes associados, e ou micro-organismos associados, podem ser ingeridos por uma ampla gama de micro-organismos, incluindo aí desde o zooplâncton até os predadores do topo, e o seu potencial para incorporação nas redes trópicas marinhas, portanto, é elevado. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi investigar a presença de microplásticos, microplásticos, ibisfenol A e seus análogos, que é um ingrediente utilizado na indústria do plástico, ou seja, um aditivo ao plástico, em peixes selvagens da costa portuguesa. Foram investigado, então, três espécies de peixes, em que escolhemos o robalo, o carapau e a cavala. Ao todo, foram investigados 150 exemplares de peixes, sendo 50 indivíduos de cada espécie. Então, em relação aos microplásticos, os microplásticos foram encontrados em 49% de todos os indivíduos analisados, sendo 42% do robalo e do carapau e 62% na cavala. No total, foram encontrados 368 itens, sendo compostos por três tipos, as fibras, os fragmentos e os pellets. Os polímeros de maior frequência foram o polietileno, polietileno com carbonato de cálcio, o poliéster e a celulose, no caso, o raio. Em relação à presença de bisfenóis, foi detectado a presença de bisfenol A no fígado, nas três espécies, bem como a presença de bisfenol A, bisfenol E e bisfenol F, também nas três espécies. É interessante destacar que peixes que não continham microplásticos, não foi detectado a presença de bisfenóis. Por outro lado, os peixes que foram encontrados com microplásticos, eles foram encontrados, foi detectado a presença de bisfenol, tanto bisfenol A no fígado, quanto bisfenol A, B e E no músculo. Os nossos resultados indicaram também uma correlação positiva e significativa entre o número total de microplásticos encontrados nos peixes e a concentração total de bisfenol encontrada no tecido dos peixes. Em relação aos biomarcadores, os nossos resultados indicaram um aumento dos níveis de hiperoxidação lipídica, tanto no cérebro, quanto no músculo e também nas brancas, em relação aos peixes que continham microplásticos, dos que não continham. E também foi observado um aumento da atividade da acetilcolinesterase. Sabemos que células e tecidos inflamados, eles possuem uma maior quantidade de acetilcolina em comparação com células e tecidos saudáveis. Isso por quê? Para justamente tentar combater o dano lipídico, que nesse caso, possivelmente, nós observamos os resultados do aumento da atividade, um aumento dos níveis de hiperoxidação lipídica no cérebro. Portanto, o nosso trabalho indica uma considerável contaminação de peixes na costa portuguesa por microplásticos. Sugere também que os microplásticos podem estar lixiviando bisfenóis, uma vez que não for detectado a presença de bisfenol em peixes que não continham microplásticos. Gabriel, desculpa, tens que acabar, por favor. Por fim, os resultados dos biomarcadores indicaram alterações neurológicas e dano oxidativo lipídico nas espécies investigadas, que pode ter consequências para a performance e sobrevivência dos organismos no ambiente. Muito obrigado. Obrigado.